Quer Me Ligar Permite que tá com saudade Saudade da roupa caindo da língua na boca Da pegada louca, cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo da língua na boca Da pegada louca, cê não vai superar Pede pra voltar Rodrigo Barão, Felipe Barão Os Barão Cleber e Cauã Pede pra voltar Quer Me Ligar, aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo Que você me quer de novo Fazendo um amizinho gostoso Não é orgulho, é maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo da língua na boca Da pegada louca, cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo da língua na boca Da pegada louca, cê não vai superar Pede pra voltar Cê não vai superar Pede pra voltar Pede pra voltar Meus amigos Cleber e Cauã Paranhas da pisadinha Tamo junto Rezalina Tchau Tá escondendo E aí Obrigado.